Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Como podem ver na imagem, as condições climatéricas estão, eu diria, quase perfeitas. Com o céu, este céu lindíssimo, absolutamente límpido e uma temperatura amena, própria para a prática do futebol, que poderá ter influenciado a fluência ao estádio. E tudo parece maravilhoso sobre os alafotes. Com o verdadeiro monumento ao futebol, este estádio, prestígio é coisa que não falta. É o ponto de pé de saída. Fábio Pacheco Fábio Pacheco D'Alberto A bola encontra Lucas Cruza a bola Corta para longe Fábio Pacheco Remata com fé Foi uma boa defesa Rami A bola vai na direção dele, lá na frente Passe comprido, mas a bola não chega ao colega Fábio Pacheco Podem lançar o contra-ataque Lucas Cruza esta bola E a defesa a resolver de qualquer maneira O Moura Não larga o osso, mas também não faz nada com ele Joga para a área Rami Alivia para longe Tem tudo para lançar o contra-ataque Bola colocada em profundidade para o ataque Passe errado Gomes Fábio Pacheco Fábio Pacheco Rami Garcia Foi mais forte que o adversário Passe longo sobre a linha média Cruzamento Cruzamento Rosic Vai chegar a tempo de limpar Vai tentar o tiro Uma defesa muito complicada Vai tentar criar perigo junto à faixa direita Tenta abrir uma brecha na defesa Talberto Não conseguiu enquadrar o passe com a desmarcação Eu acho que mal a bola e sem outros pés Ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passe Fábio Pacheco As equipas continuam a não encontrar o caminho do golo Fábio Pacheco Talberto Fábio Pacheco Pedro Nuno Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola Gustavo Procura alguém na frente Tenta isolar o colega Não consegue fazer o passe arrascado Mas foi uma boa leitura de jogo Ele leu muito bem a desmarcação do colega O passe é que não sai perfeito O árbitro dá por terminado o primeiro tempo O Murelense leva o Nuno para o intervalo Jogo muito morno As equipas estão muito encaixadas Alguma coisa vai ter que mudar O 0-0 precisa do marcador após os primeiros 45 minutos E saem a jogar para a segunda metade O Murelense Manteve um ritmo muito forte Mas simplesmente não conseguiu finalizar com qualidade Se conseguirem trazer para a segunda parte Esta mesma ligação rápida entre setores Também a mesma intensidade de jogo O gol vai aparecer Será que a bola vai chegar até ele? Rosic Dalberto Ricardo Mangas Ravi Garcia Gomes Gustavo Procura alguém mais adiante Passe interceptado Estevano Vitória Gustavo Entrega mais à direita Tenta colocar nas costas Lança-se à bola com os pés Foi um bom trabalho defensivo Obrigou o atacante a receber costas para a baliza E depois não o deixou virar para rematar Não consegue aguentar a carga do adversário Fábio Pacheco Neste momento Os defesas estão a anular por completo os avançados De cada uma destas equipas O jogo já vai na segunda parte As equipas rematam um pouco Por isso claro Não há gols Tenta meter lá na frente Passa muito perigoso Mete para trás Joga rasteiro para as costas dos defesas Vai sair o remate Mas que míssil É para ver e rever muitas vezes É que sabe que um erro espetacular Agora o importante é saber jogar com o velojo Basta manter a concentração e circular a bola longe da área É um tiro que passa por um sítio mais improvável Uma tarefa quase impossível para o guarda-redes Ele só percebe que a bola está a caminho da baliza Quando já não havia nada a fazer O Boa Vista não vai perder mais tempo E vai lançar um novo jogador na partida O Mourairense faz o gol e passa para a frente É 1 a 0 E voltamos a ter o jogo Agora vai ser interessante ver como os treinadores vão reagir a este gol Vão certamente mexer nas equipas Sou o apito à falta Pode vir aqui o cartão Mas parece que não Esta vez o Barto vai guardar os cartões Mas para a próxima pode não ter tanta sorte Houve uma clara falha de marcações a meio-campo que permitiram um remate E vai fazer um passo comprido lá para frente Lucas Estou a controlar a posse de bola Só falta o gol Boa intercessão Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo Está a levar a bola para a zona de perigo A equipa está a jogar bem Cria muitas oportunidades Mas não está a conseguir chegar ao gol Tenta isolar o colega Esta defesa não vacila O tempo está a acabar É preciso fazer a bola chegar rapidamente aos avançados Pedro Nuno Levanta a bola para o espaço nas costas das defesas Mas ainda há jogo A equipa não pode perder a concentração Deve manter a mesma intensidade até ao fim Falha o desarme e comete falta E agora só precisam de jogar com o relógio Raby Garcia E aí está Termina a partida Esta foi uma vitória de toda a índice em cima da equipa Que manteve a concentração durante os 90 minutos Mais do que a técnica Ou da tática Foi uma vitória do caráter Uma equipa que lutou muito E só vai aproveitar o momento certo Para marcar a segunda parte Não temos tempo para mais esta noite O meu agradecimento a Luís Freitas Lobo O prazer é mútuo, Pedro E aproveito também para dar um abraço A todos aqueles que estiveram a ouvir E aí está A todos aqueles que estiveram a ouvir Obrigado.